É dia 20 de janeiro aí ó, 2023, turma neuróticos aqui de Nova Iguaçu, fazendo uma homenagem pro amigo aí ó, me chamou, vem pra cá, registrar essa homenagem bacana aí, você hein pô? Obrigado. 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 O carnaval já chegou, e já tamo preparado Essa topa do bichão, do tijolo do listado PL que puxa o pote, nossa meta é curtir Se o Zalivão quer caô, nós não vai sair daqui O Sanky é chapaquete, 2LM é de pete LM e o Tomy, vem te botar eu sou cajete O Rick é preparado, os Zalivão saem do ato Esse é o mano Sagan, tá de pato e bola aqui O Rick é preparado, o Sanky é chapaquete LM e o Tomy, vem te botar eu sou cajete Pra gente, é carnaval aqui, no sábado, no sábado, no sábado, no domingo, no sábado É atração, é a comunidade toda, todos falam pra ver eles aí E eu não sou o que faz não, não é carnaval não é carnaval Copa, copa do bichão, copa do bichão, copa do bichão Copa, copa do bichão, copa do bichão O carnaval já chegou e já tamo preparado Essa tropa do bichão, o turismo do listado PL que puxa o bote, nossa meta é curtir Se os alemão quer caô, só não vai sair daqui O Sanky é chapaquete, 2 LL é de pete LM e o Tomy, vem te botar eu sou cajete O RIC é preparado, os alemão saem voados Esse é o mano Sagan, tá de bate e cola aqui O RIC é preparado, o Sanky é chapaquete LM e o Tomy, vem te botar eu sou cajete Pra gente, carnaval aqui, sábado, no sábado, no domingo, no sábado É atração aqui, é a comunidade toda, todos falam pra ver eles aí E eu não sou o que faz não, não é carnaval não é carnaval Topa, topa do bichão, topa do bichão Topa, topa do bichão, topa do bichão Topa, topa do bichão, topa do bichão Topa do bichão, topa do bichão, topa do bichão É dia 20 de janeiro aí ó 2023 Turma Neuróticos aqui de Nova Iguaçu Fazendo uma homenagem pro amigo aí ó Me chamou, vem pra cá, registrar essa homenagem bacana aí Pô, sim pô Olha os parceiros aí E aí, se apresenta aí vocês Meu nome é Paulo E você? Meu nome é Rian Rian Novo intrigante aí da turma aí Primeiro ano, primeiro ano, pô Primeiro ano que eu sei com a rapaziada Em homenagem ao nosso parceiro aí Que Deus e tem um bom lugar Tá gostando? Pô, tô, pô Já quitou? Já, com certeza Ah, show de bola Pô, segunda quitada, foi o segunda quitada Segunda quitada não, hein E aí? E esse parceiro aí que tá na homenagem? Fala um pouquinho dele aí Pô, maluco tem nem, tem nem o que falar dele, cara Tem nem o que falar dele, só a coisa boa que fala desse cara aí, mano Tanto dentro do mundo do bate-bola, quanto na vida mesmo aí Sempre ajudando nós aí A turma aí também foi esculpida no Pilar por ele também 2017 ajudou nós pra caraca, estampando macacão, levando a gente às revistas A gente não saia, saia na correria, ele pegava, levava a gente de moto, não cobrava nada Esse cara aí, filho Sempre ajudou Sempre ajudou Sempre ajudou Toda a forma que ele pôde, ele avisou, ele rapaziada Entendeu? Por isso que nós vamos levar ele no peito E a partir do ano que vem, né Sempre a bandeira, filho Não tem tema na bandeira A bandeira é ele Enquanto existir turma do Renor Ótico É mesmo? Ele na bandeira Ele vai levar sempre ele na bandeira E ele é parente teu? Ele é... Como se fosse irmão, né? O pai aí pra gente que foi criado aí na rua, entendeu? Sempre apoiou, sempre ajudou no que precisava Sempre tava ali pra estender a mão ali pra rapaziada Independente da situação, entendeu? Show Então vamos conhecer mais um pouquinho aí sobre o bate-bola desse ano Esse bate-bola aqui E falar um pouquinho sobre os trabalhos que essa turma já tá fazendo aí pra Pra quem precisar, é só procurar Olha aí Tem uma máquina de costura reta aqui O que que tu faz nessa máquina? Isso aí a gente costura macacão aí Macacão? Esse macacão foi costurado aí? Foi, pô Esse e vários aí Pô, perguntei o preço do macacão, rapaz Até me assustei, o cara cobrou muito barato É... Tu pode falar aí pra rapaziada? Pode, pô Então fala aí, quanto tu cobrou cada macacão? Quatro, cinco Quarenta e cinco Quarenta e cinco reais um macacão Tem costureira cobrando quarenta e cinco Se quiser, pode vir da sublimação da arte Ainda é bom cruzão Ainda é a conclusão do tema, entendeu? Tem uns contatos bons aí A rapaziada que quer começar e quer iniciar Até a rapaziada que já tá no ramo também Se quiser, deixa eu fechar a carinha aqui Fechar a parceria, poder ajudar a rapaziada aqui, né? Então vou falar primeiro dos trabalhos que vocês fazem aqui Depois eu falo do bate-bola Um dos trabalhos é esse Costureira o macacão E costureira mais o que? Camisa Faz o kit também pra saída Faz a sublimação Também, entendeu? Faz tudo E Leica? Leica também Leica de corte Eu não faço, mas como eu tô te falando Tem a parceria que faz Que é o Mazin Lá de queimados lá E a Evelyn lá Tem bala também na Leica também E tipo, melhor preço também Entendeu? Preço justo e qualidade Entendeu? E aquilo, né, cara? Que o mundo do carnaval Entendeu? Exige não só isso, né? A palavra, né? Cara, não adianta o cara falar que Ah, eu vou te cobrar setenta pra fazer uma Leica Mas chegar num dia da tua saída Tu não sair Por causa que o cara não te entregou Tá lá Como já aconteceu comigo aí Pô, compromisso é tudo, né? Compromisso é tudo, entendeu? Então, então vamos ver mais um trabalho teu aí Que eu fiquei bastante encantado Vamos lá pro outro Pro outro lado do barracão Olha aí, ó Esse aí é o material que ele usou, ó Agora vamos ver O que que ele transformou nesse material aqui Tá ali, ó Show de bola Pra quem recebe Esse boa Saiu pra uma turma lá de Lá de Guerreiro Pedreira lá Os amigos lá Dá muito trabalho pra fazer isso? Dá Tem que ser uma tira por tira E aí, como é que você cobre esse trabalho aí? Isso aí foi cento e vinte Cento e vinte a mão de obra O cara entra com o material Com o material E pra fazer uma peça dessa aí Quantos metros o cara gasta? Pra fazer uma peça só dessa daí Eu vou cincuenta mesmo Aí qual material que eu uso aqui? A linha é o que? Túlio do fino e a linha de... Eu uso na linha de piva pra não correr, pra não estourar, entendeu? Tu falou Tully? É, Tully Então isso aqui, o nome disso é Tully? Tully Quatro bobinas dessas daí De cinquenta metros Quatro bobinas de cinquenta metros Duzentos metros uma peça só? Duzentos metros uma peça só? É, isso aí Caralho, engoliu o cara O cara desapareceu dentro da bate-bola Show O cara desapareceu dentro da bate-bola Pô, depois se você tiver uma foto desse cara aí, manda pra mim E nessa turma aqui, são quantos componentes? São cinco Então eles vão usar uma peça só pra casaca toda, isso? Pra casaca, isso aí É, mas aí, esse tamanho aqui não dá pra uma casaca só Como é que ele vai fazer pra esticar, pra conseguir botar na casaca toda? Ele vai distribuir, né? Ele vai distribuir, daquele jeito Vai distribuir aqui, ó Ele pode alongar um pouco, né? Alongar um pouco, apertar um pouco, entendeu? Se ele quiser mais cheinho e menor, ele aperta Ele vai apertar Se ele quiser precisar de mais tamanho, ele afrosse É, e se ele quiser botar mais quantidade pra ficar melhor Quanto mais é melhor, ele ficar mais apertado, ficar bolinho, né? Que o rapaziada aqui da Baixada fala que é o filó a bolinha, né? É? É, filó a bolinha Então aqui você ainda tem que aparar essas pontas? Com certeza Vai ficar redondinho Vai ficar redondinho, como esse aqui Esse aqui tá apertadinho, mas não tá aparado ainda Vai ficar show de bola isso aí Bom, bacana mesmo E como é que ele é preso na casaca? Costurado, cara Costurar é a melhor opção? Melhor opção É, porque colado, como isso aí, ele não é nada quadrado Então a superfície dele é redonda Quando você bota em cima de outra coisa aqui, é reto, filho E aquela braçadeira de plástico, não é bom não? Não, não, porque por ele ser telo, ele rasga, entendeu? Tem que ser na linha mesmo, entendeu? Na linha mesmo, né? Na linha mesmo, né? E aí pra evitar de rasgar, bota um pedacinho de plástico? Como é que é? Não, não, pô, só tu costurar bem mesmo no lugar Da ponta Ah, então sou Mas tem rapaziada, né? Que usa plástico, usa aquela fita cliquizinha pra poder prender também Mas a melhor opção que a gente tem aqui é costurar, porque dá 100% de garantia, né? Ah, é? Tem que costurar na moral na máquina, que não vai ter problema de soltar não Pô, tu tá o primeiro ano aqui, mas já tá por dentro das paradas todas É, não tô de bobeira Tá aprendendo aí, tá ajudando ele aí no barracão? Ah, ainda não comecei a ajudar não, mas o projeto do ano que vem eu vou tá junto aí Cairam pra dentro das costuras, né? Primeiro tá sabendo aí É, colher as informações Se enturmando, entendeu? Pra poder O projeto do ano que vem tá junto aí, cair pra dentro Tá uma costura do macacão Aqui, ó Aprender a sublimação também das casacas, entendeu? Tá, então é isso, ó Isso aqui é a prensa onde sai as estampas todas de camisa, de kit, de casaca Se quiser estampar aqui o macacão também, né? As placas do macacão Isso Fazer sublimar Preço bom Preço bom Preço bom e qualidade E garantia de serviço também, entendeu? Não é só fazer e entregar a moda bangu pro cliente e ter reclamação futuramente E se o cara quiser que você dê a lona glitterada e mais a sublimação? Aí ele vai ter que pagar o valor da lona, né? E você tem isso? Hã? Você tem pra fornecer? É, mesmo isso que eu não tenho, o que que eu faço? Eu vou num determinado local que vende, né? Faço a compra e apresento a nota pra ele Nada, nada além do justo, entendeu? É Compra lá Porque essa lona tá ouro, né, filho? Tá, tá complicado, hein? Tá cara e tá roupa achar E quando acha, acha cara Aí ninguém quer Ninguém quer comprar, entendeu? Você já pensou em fabricar uma lona glitterada? Vou te falar, já tentaram De diversas formas Todas as que tentaram Foi falha, foi falha Essa lona aí, filho Melhor mesmo é comprar ela pronta? É, lá no China, filho Lá em Madureira Melhor lona Melhor lona glitterada da fina é essa daí Tem da grossa também que é mais barata, mais em conta E quanto é que tu cobra pra sublimar uma casaca? Pra sublimar uma casaca, tá dez Só isso, cara? Show de bola Só pra bater E fica boa mesmo? Fica Olha lá, essas aqui foram feitas aqui De qualidade, todas elas foram feitas aqui Olha aí, olha a quantidade dessa aí, ó Show de bola Pensei até que eu tivesse botado um glitter aqui manual Mas não, é só a estampa mesmo Tudo estampado direitinho Bem bacana E dá pra estampar a marca também Estampado tudo Show de bola Aí a tua casaca é essa daqui, né? É, essa daqui Aí qual é o tema? O tema é coringa E a parte da frente é homenagem ao nosso amigo Esse desenho aqui, vocês pegaram na internet ou? Esse desenho aí, a gente pegamos os dois e o Davison Lá, né? Que agora tá assinando a turma da praça de novo Ele fez pra gente aí Ele criou o desenho Passei a ideia pra ele Aí ele foi, ele pegou e criou esse desenho aí Ah, então é um desenho criado, né? É um desenho criado Não é nada de, de, é Pegado na internet Porque se você pegar, você só vai achar os dois puros aí Você não vai achar o conteúdo que tá dentro dessa casaca aí, entendeu? Aí botou bem colorido, bacana E o Coringa tá dando de presente pra... É, no pino da granada ele tá dando um anel pra ela Ah, tá Olha aí, bacana Show de bola O desenho que o parceiro fez pra gente lá Pra tirar de molde Aí a gente meteu o branco e fez a sublimação na casaca E aí, essa casaca vai levar Boá de perna mesmo Vai levar o Boá de perna mesmo Não chegou ainda, né? Não chegou ainda Qual é a cor do Boá? Boá verde fluorescente O cabelo da máscara também É verde fluorescente Verde bandeira com as costas pretas Cabelo do Coringa Como se fosse cabelo do Coringa Cabelo de pluma ou de... Cabelo duro Não, cabelo de pluma Ah, tá Verde também? É, eu gosto de cabelo duro, mas dessa vez em que botar não Fernão? Não, botar de perna Não, botar de perna mesmo Tá aqui, ó O cara que fez, o Ciro, né? Isso aí foi o que... Vetorizou? Vetorizou Entendeu? É, o Ciro vetorizou Vários barracões que eu vou Tá, assinatura do cara Vira aí a frente da casaca Essa daqui foi... Acho que é ó, ó que tá, ó que tá arte Né, que mexe com o realismo também Essa aqui vocês que fizeram, né? Essa daqui foi, foi nós que estampamos também Pra qual turma? Supremo de mesquitos Hum... Quantos... Quantos componentes tem lá? Lá vai sair 25 componentes lá Fora as crianças, né? Então tu fez 25... 25... Casapes? Casapes, casapes Não, essa aí são os personagens do Link mesmo Ah, é? Acho que se não me deram, o filme, a série Não, a série, sério Tropa do... Tropa do mijão, sério Tropa do xixi Não tem jeito, filho Cara mais mijão da parte da terra é disso aí Bebeu a cerveja É Encheu a bexiga Mas esse aí era o fechamento Sem critério, mijo de qualquer lugar Isso aí, gente Sem desenhovo Aí essa aqui que é a tal da lona griterada Ela vem desse jeito E aí, ainda vai botar o que aqui? A espuma Vou pegar a lona aqui Espuma mesmo? Ah, tem lona por aí? Então vamos lá Vamos lá no outro Hum... Quanto é que tá o método desse aí? O método da lona? Dá pra fazer duas casacas, mano Um método? Fio Como eu não sei se é verdade, né? Mas eu já... Quando eu cumpri pra bater essas casacas aqui Eu já tinha pagado 45 reais No metro? Hoje eu recebi uma mensagem É Falando que Tava 50 reais no metro da lona Putz Entendeu? Então não tá uma parada barata Mas é de qualidade Ah, aqui você Já Riscou pra cortar? Não, isso aqui foi o cliente que trouxe, entendeu? Já riscada? É Com tamanho? É, pra ver se Se ia dar, entendeu? A casaca aqui Trouxe essa daqui Até a amostra dela Você primeiro sublima ela pra depois recortar ou recorta primeiro? Não, eu boto no... Eu recorto ela no quadrado e sublimo ela, entendeu? Hum... Sublimo ela Show de bola E a meia? Fala um pouquinho dessa meia aí Dessa meia aí Dessa meia aqui A visão aqui Igual falaram muito, né? Aí pra gente aí Pô, mas Pô Você não deixaram a parte do pé não Realmente isso aqui era pra ser assim Da forma que era mesmo, entendeu? Do projeto fui A like era ser até o pé mesmo, entendeu? Acompanhando o tênis Porque o tênis tá meio acolorido Entendeu? Aqui no caso Era uma... É a like era mesmo ou é a energy? É... 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 Energy, né? Aí você comprou o energy branco É Sublimou aqui O rá 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 do coringa É, isso aqui é um recorte também É um recorte com rá 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 Porque você optou Fazer meia três quartos No lugar de meia calça Mais facilidade pra tirar, né? Né? Economia também, né, cara? Ah, então... Porque... E também com o kit vai... Com o kit o tênis vai combinar, entendeu? Então não vai fazer... Não faz diferença Não faz diferença É, também é bom que Às vezes o cara tá com calor Aí arreia ela Entendeu? A meia calça não tem como Você arrear Tem como, aí tu... Tu fica naquele sanhaço Às vezes tu quer ir no banheiro Alguma parada Eu vou ter que tirar a minha calça Tem que tirar aqui Não é assim, não, né? É, então aí é o tal do custo-benefício, né? Eu também Gastou menos Menos pano E vai ter um benefício também legal Sei Mas não corre risco dela arrear, não, né? Não Você tá na rua, ela vai arreando Ela tá com elástica aqui, entendeu? Tem um elástico aí Tem um elástico aqui Dependendo da... Da perna da pessoa Da perna da pessoa Ela vai... Aperta de acordo A perna da pessoa Show de bola Então a luva e o pano damasco é o mesmo, né? É a mesma coisa, entendeu? A mesma estampa Tá na costureira Tá Tu tem aí alguma... Algum papel dessa estampa? Papel? Papel da sublimação tá aqui Com essa estampa aqui? Com essa estampa aí Olha aí como é que fica Ah, então você faz assim nessa largura pra depois... Ela vem assim já no tamanho, entendeu? Hum... Tá no tamanho já Aí como é que você faz? Você sublima vários e depois recorta, é isso? Isso aí Show de bola É, aqui a gente vê parece que tá mais fosco, mas depois quando passa... Aí fica bem... Fica bem vivo Fica bem vivo, é? A cor toda fica bem vivo Show de bola Aí o que é que tá faltando mais? O tênis você ainda vai escolher? É, o tênis já tá escolhido, só em fevereiro, a gente compra os tênis tudo uma porrada só Qual é a marca? Nike Nike, mas aí não precisa ser muito caro não, né? Não, é baratinho mesmo, vou escolher É um tênis de qualidade que vai dar conforto pra vocês, vai dar pra tirar uma onda E sem gastar muito, pega um baratinho mesmo Show de bola Pra cabelo, pra todo mundo poder comprar, né? Todo mundo sair igual Então vamos falar um pouquinho Pensando na rapaziada também, né? Porque às vezes a gente bota um bate-bola lá no alto, o preço lá no alto Aí o amigo não pode sair porque não tá com condição de sair, entendeu? Sei como é Tá acontecendo muito aí, o pessoal tá reclamando muito aí que ele não pagou, não pagou Sua barriga já vem logo, pague bate-bola E aí, me fala um pouquinho do macacão aí Quantos metros aí tem o teu macacão? Meu macacão Meu macacão, tem uns macacões que estão com oito metros E tem alguns que estão com dez metros, entendeu? Que são das pessoas maiores Mas foi, não foi nem opção, né? Foi pedido de cada um, né? Cada um escolheu o som e atrás do macacão aí, entendeu? Tudo costurado aqui mesmo, né? Tudo costurado aqui mesmo, aplicado aqui mesmo Esse macacão leva forro de TNT ou de alguma coisa? Esse aí, como ele já foi feito no laminado, né? No laminado Eu não botei forro nele, eu botei o TNT de oitenta na barra do elástico, entendeu? Direto Ele arma da mesma forma Se você reparar aquele macacão lá na ponta lá Ele tá armado, entendeu? E quando subir mais pra cima do short Já é um material que já fica armado Já fica armado, entendeu? Não precisa botar um... Entendeu? E outra coisa também, que também a rapaziada falou comigo também, né? Porra, não bota o macacão pesado não, cara Porra, não sei o que, gente É tudo pequeno Porque aqui é todo mundo pequeno Todo mundo velho, mas todo mundo pequeno Entendeu? O maior é gordo Entendeu? Um rapaz é gordo E de tamanho todo mundo é pequeno E todo mundo é pequeno Então não tinha necessidade de eu botar o macacão grande pro cara, entendeu? Então não vou ser repetitivo aqui O custo-benefício também é isso aí Gastou menos E vai ter mais praticidade Esse é o tal do custo-benefício Então vamos falar sobre esse material que você usou aí Eu usei um laminadozinho aí, entendeu? Macacão Laminado Esses três? Esses três tiros são a mesma coisa, laminado, né? Eles são laminados, entendeu? Só muda que um é... Um é áspero, entendeu? Isso aqui não é papel de balão Isso aqui é laminado mesmo, entendeu? E ele já vem revestido com TNT Ele já é nele mesmo Ah, tá, acho legal Já é revestido com TNT E outra, esse macacão aqui Esse macacão aqui, essas listras não são costuradas Essas listras são todas aplicadas Ah, é? É, tudo aplicado Colou com o que? Colas de... Colas contatos Entendeu? Tal da cola de sapateiro E as fitas também estão coladas ou costuradas? Estão tudo coladas A fita também? Uhum É, pode dar aquele tchan, né? Fita de cetim Fita de cetim? Isso aí Será que ela acende com o flash? Não tem isto ainda não Só a galera É, vai vir na pista mesmo Tá tão... É tão luminoso Mas isso aí, se bate-bola vai parar, filho Se bate-bola é certo de parar Porque esse tema aí, onde passar vai parar Porque esse laminado aí, acredito que qualquer raio de luz vai fazer uma reflexão maneira Entendeu? É, então no... Quando a gente tiver todo montadinho Vai ficar show É aquilo, né, cara? A gente tentou aproveitar com um custo menor Pra poder todo mundo conseguir botar o bate-bola na rua, entendeu? E não ficar ninguém de fora Porque, tipo assim, não adianta não A gente colocou o bate-bola lá em cima O que tá acontecendo muito O nego colocando lá em cima É um valor muito alto E os componentes não tá conseguindo quitar, entendeu? É isso aí, eu não me perguntei não, né? Quanto tá custando cada bate-bola aqui? O bate-bola aqui ficou 500 reais cada bate-bola É mesmo? Já tá incluso o quê? Já tá incluso o fogo já A única coisa que a gente botou aqui fora aqui Que foi fora a parte foi o tênis Só o tênis mesmo? O tênis e o kit, né? Pagou 500, já tem tudo já? Já tem tudo Só o tênis mesmo Até o kit também, não? Não, o kit é fora a parte Que é isso aí O kit é já a responsabilidade do cara, né? De cada um, né? De cada um Bacana, hein? E o macacão de todo mundo é igual, né? É As mesmas cores, o mesmo material? O mesmo material Tem uma cor, só muda o tamanho mesmo de cada pessoa A pala você usou o quê? Foi microfibra? Uma está na microfibra Também foi Foi pedido também Teve gente que não quis Na microfibra, entendeu? Ah, é? Quis no Oxford E na tua opinião Qual é a diferença do microfibra e do Oxford? Cara, eu Tipo assim O Oxford é um pano menorzinho, né? Mas a microfibra também é bom E o preço? Na microfibra é melhor É? É Show Então vamos falar sobre a tua máscara? Aqui é o Coringa? Isso aí, hein? Olha o rosto do Coringa Olha o rosto do Coringa aí Já na versão mais agressiva, né? Pra dar aquele Ah, é? Aquele sinal de medo mesmo A pessoa vai olhar e vai Caraca, sinistro E aí a cor do cabelo dele é verde? É isso aí Todo verde É o cabelo do Coringa mesmo Como se fosse o cabelo do Coringa mesmo E o fundo preto toda a rádio mágica Vocês pediram um cabelo bem grande Ou tamanho legal? O cabelo Show de bola o cabelo O tamanho ideal, né? O tamanho ideal Não muito grande pra ficar aquele Monstro, nem muito pequeno É muito pequeno pra não ficar Até então se você reparar Aquela nossa máscara aqui A gente não botou aquela Tauba de carne gigante, né? Tem gente que gosta Daquela máscara bem grande mesmo, né? Aqui não A gente não Vamos botar a máscara Padrão do rosto Eu botar uma máscara pequena É, eu tô vendo Que ela é menor Do que as outras Que a gente vê por aí Corrinha é melhor Olha aí Menor Pá Mas aí fica mais maneira? Eu acho que fica Não quer dar pra gente ver mais Não fica caindo, né? É Olha aí Foi tudo feito aqui? Foi tudo feito aqui Essa daqui é da turma Nosso jeito, né? De Nova Iguaçu também E essa daqui é de longe Essa daqui Campo Grande Essa daqui É mesmo? Turma sigilo total Sigilo total? É Pequena Turma pequena a mais É de longe Então qualquer turma aí Que quiser fazer máscara contigo Máscara Só procura aí Como é que você entrega? Só a tela Ou se o cara quiser já com Com a lycra Com o cabelo? Se ele quiser Entrega o completo Só Pode ser também? Contato Aí depende do cara Se ele quiser Vai depender do cara Entendeu? Das condições do cara Tem um tamanhozinho bacana aqui Pra não ficar caindo Sobrando Tamanho ideal Só deixa sobrando mesmo Ficar caindo Ficar pesado E sem contar Que o tamanho correto Você consegue aproveitar Mais o cabelo Entendeu? Com o tamanho correto É Porque você Vai precisar enchendo É Tu vai botar Um cabelo Padrão A máscara gigante O cabelo vai ficar aqui E a máscara vai ficar Um porradão pra baixo Fica pouco cabelo Pra pouca máscara Entendeu? Aí com essa máscara Zinho No bolinho padrão Você consegue encher Ela Perfeitamente Não fica nada faltando Não fica aquele Cabelo feio Falhado Entendeu? Aí você sublimou a tela ali E como é que faz pra Ela pegar esse formato? A gente tem um molde aqui Tem um molde aqui no gesso Molde no gesso? Molde no gesso E o gesso aguenta o calor? Porque ele sai do Ela é bem quente Ele sai dali quente? Essa daqui é Piloto Aqui ó Ela sai quente da Entendeu? Sai quente e a gente joga aqui Pra tá formato E passa fio E quem é que fez essa forma aí Pra vocês Pô fio Um amigo da fábrica de gesso que fez É? Se outra pessoa quiser pedir pra ele Ele faz também? Faz também Só te procurar então Que você indica Procurar que a gente indica Ele faz Leva até um molde Se eu preciso Pra poder E o sol nasceu pra todos E você pretende fazer outros tipos de molde? Com certeza Tem que ter É uma variedade Fazer um molde maior Entendeu? Porque esse aí Rapaziada Sempre Tem gente que prefere Maiorzinha a máscara Entendeu? Aqui no Algoçou Estuma de sombrinha Prefere mais assim Entendeu? Molde E aí de repente O molde com o nariz Com o olho É isso aí Pra pegar o formato do nariz Do olho Da boca também Essa daqui no caso Foi o começo de tudo Essas aqui Foi o começo de tudo Foi o primeiro molde Primeiro a mais Prensou ela Colocou a fita Pra manter O formato E aí Show de bola Aí tudo você faz aqui Costura o cabelo Costura ou cola Cabelo O cabelo Se for de tudo Costure E eu costuro Se for de De boar Pena Eu colo Só cola quente Só e pronto Cola quente E segura legal Segura E aquele bate-bolinha Pequenininho ali De quem? Colas Do meu filho Olha aí Olha o tamanho Quase cortinho Primeiro aninho dele Com aninho Aí você fez um desenho Pequenininho Só pra ele Tem mais alguém Tem outro Tem outro Tem outro Molequinho também Peininho E quantos anos O outro O outro Tem três anos E o bate-bola Da criança É igual o do adulto Igual o do adulto Porque aqui é tudo padrão Aqui nada Nada foge do padrão Tudo igual Tudo igual A única coisa que muda É que a saia solta Por conta Não deixar a criança Incomodada Com o elástico Entendeu? Ah Pra o elástico Não ficar incomodando Aí já faz ele Com o chamo Direto Ele é costurado na pala Isso aí Direto É isso aí Ele é costurado na pala Não leva esse elástico Aqui Tem gente que prefere o elástico Tem gente que prefere o direto Aí no caso Os adultos Tá tudo com o elástico Só no caso Ele Porque o outro É maiorzinho E ele já é Como ele é bebê Eu optei por botar assim Nele Entendeu? Porque assim já vai incomodar ele Mas Dá pra levar Vamos botar ele no caminho Pra ver se ele vai também O caminho também E aí A bandeira E a bexiga A bandeira Vai vir desse jeito aqui? É O taco Vai vir assim Quem é que Que está enfeitando isso aí É minha esposa Que está enfeitando aqui Minha esposa? Sou Tem marco Família unida aí Tudo de bom de obra Pra poder Dar continuidade Esse material É o mesmo do macacão Ou não? É o mesmo do macacão Laminado Laminado Pra não fugir do padrão Tudo no padrão Cheio de cetim Colada também Igualzinho no macacão Tudo padronizado Bate bola Pra não fugir nada Do contexto O da bexiga é igual? Mesma coisa Da bexiga é a mesma coisa E a bexiga Vai vir com o barbante Que torna? A bexiga vai vir Verde Verde é o que? O barbante? A corda verde Está até ali A corda verde Está aí? O segundo também Está inculminado Mas quem vai trançar Vai ser o outro Olha a corda aí Entendeu? Um rolo desse É pra fazer Quanto é a bexiga? Pô Só vou vir agora Quando fizer Ah tá Entendeu? Só vou vir agora Quando fizer Mas eu creio que vai dar Pra segurar A demanda aí Da turma aí E a bexiga é preta? Preta Todo mundo Preta Essa aí Olha aí o negócio Show de bola Muito bom E aí O que é que faltou falar aí Do bate bola? Acho que tudo né Tem Ah e essa aqui Vamos falar desse aqui então Essa aqui é de faltou? Essa aqui é Toma oscria de Nova Iguaçu Aí tu cobrou pros caras 45 só? 45 reais Pra fazer uma cartão Encomenda dos caras De acordo do jeito Que os caras queriam Entendeu? De acordo com o que eles pediram Assim, assim, assado O material assim O material até Parecido com o nosso também Eles já mandaram Colado aqui Ou vocês tiveram costurado? Tudo costurado Tudo costurado? Isso é o macacão piloto Que eles trouxeram, entendeu? Ah, então eles não fizeram As placas já coladas não Não Você vai ter que cortar as tiras Isso aí tudo costurado Ainda pegou a tira De tamanho diferente ainda Isso aí Isso aí Pra dar o destaque Isso aí Até o galão é costurado não? Até o galão é costurado Putz Que mão de obra Pra costurar um galão Desse aí Por cima Tu já costura tudo Uma vez só O galão A tira Tudo? É Pra dar muito trabalho E esse aí Tá forrado ele? Ele? Esse aqui não Esse aqui não tá forrado Não precisa não, né? Se forrar vai dar mais trabalho ainda Tem que não mais Vai gastar mais Agora eu gasto mais Esse aí tem quantos metros? Esse aí tem oito metros Oito metros? Parece que é mais Porque é branco aí Parece que aumenta E aqui esse material todo aqui embaixo Esse aí é do material dos macacão Entendeu? Esse é o material dos macacão Esse aqui é das camisas Isso aqui tu vai guardar? Isso aí eu vou guardar, né? Enfeitar o barracão Isso aí é o... O início do processo do projeto, né? E aí, você tava falando que antigamente aqui Não, antes Tava mais enfeitado aqui, né? É, tava mais enfeitado Mas aí eu dei uma parada Porque eu fiquei Fiquei doente aí, né? Deu uma parada Ficou quanto tempo? Ficou mais três meses Três meses e meio Aí voltei na amuleta devagarinho Não podia nem andar? Não podia nem andar Caramba Mas aí, né? Aí teve que se desfazer de De máquina? Máquina de costura Eu vendi duas máquinas boas Deu, cara, as máquinas que eu trabalhava Mas Toma aí de novo Prosseguindo aí de novo Um pouquinho tá recomeçando, né? Tô aqui recomeçando pra poder Se Deus quiser, ano que vem Vim parando tudo Entendeu? Tem que a rapaziada Comece a procurar a gente também, né? Pra poder fazer o serviço Porque Se quiser sair da turma também Tu quer deixar um telefone de contato aí? Quero Fala aí 21 980 24 16 88 Repete aí 21 980 24 16 88 Falar com quem? Paulo É isso aí Ligou pro Paulo Só falar qualquer coisa pro bate-bola Só aí Paulo dá o jeito dele E Pelo que eu vi aí Tá bem barato Tá show de bola É isso aí O que que a gente pode falar mais desse barracão aqui? É a bexiga É a costura Vamos falar um pouquinho do Como é o nome desse amigo aí? Marlon Marlon Aí você fez esse bandeirão aí? Fiz esse bandeirão aí também Esse bandeirão foi confeccionado Aqui foi a primeira bandeira que eu fiz, né? Depois dela vi várias já Mas essa aí foi a primeira bandeira que eu fiz Aí vai Costurando, né? E essa aqui Foi colada Essa bandeira Ah, foi colada? Essa foi colada É mesmo, é Colada Até que ficou bem encaixado Não deformou o desenho não Não deformou não Só bacana A cola contata, né? E agora Ela tá facilitando muito a vida de muita gente, né? O cara ficava preso Agora não Agora qualquer pessoa pode colar Pode aplicar Entendeu? Só inovação A bandeira de vocês vai ser assim também? A bandeira que leva no... A bandeira são dois rostos do Coringa e dentro do canto Entendeu? Não tem nenhuma pronta aí não, né? Não Tu tem a arte aí pra mostrar? Acho que tem Só no celular, né? Só no telefone Só no telefone E aí, fala um pouquinho da tua saída aí Como é que vai ser? A saída vai ter aí, né? É a queima de fogo O aço aí, né? Pra rapaziada É mesmo? Bastante? Com certeza A saída é aqui mesmo? Tá aqui mesmo? É Qual o nome da rua aqui? Rua Angico Rua Angico Qual o número? 505 Quem quiser brotar Então é no escadão E o bairro? Nova América Nova Iguaçu Nova América Nova Iguaçu Show Neuróticos Tropa do mijão Aí As Coringa dos Neuróticos Show É Isso aqui É a visão aqui do barracão Da turma Neuróticos Olha aí a visão Pega a visão Bacana, bacana Aqui em cima do morro Show de bola Aqui é o segundo barracão A galera tá Queimando uma carne Barracão dos Neuróticos aí Tá bonito Tá bonito É mais toda Tem jeito Só te ensinou Mera gestão A gente mesmo Não tem jeito Essa tropa Tem problema Se tenta Aventar Neuróticos Pode Ver Vai Ainda Tá bonito É mais toda Aê Ligou um limãozinho Queimando aquela carne Aqui ó Salve com a turma Queimando aquela carne Aí ó A turma 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 É Tem pipa aqui também Aproveitar aqui que tá mostrando bate-bola Mostrar um pouco de outras culturas aqui também Ó É isso aí Se apresenta aí Cara O Marque aí O Marque Componente também E aqui é o teu terraço Aqui rola um churrasco Rola uma pipa Um balãozinho Um bate-bola Show de bola E essas pipa aí Você faz pra vender É pra brincar mesmo Um pouquinho né Aí bota as vezes aí pra vender Um engenharo aqui É mesmo? É Então explica como é que é feita Essas pipa aí A pipa tem de vários tamanhos né Tem de 45 Tem de 50 Tem de 55 De 60 De 70 De 80 Tem vários tamanhos Vários modelos E que material é esse aí Daqui é a taquara Taquara de 50 Taquara 55 E de 60 E esse aqui Essa daqui é as fibra Fazer a pizzazinha E a comer rato Essa daqui vai no meio Vai no meio Uma dessas daqui vai em cima E a outra vai embaixo Show E aqui Esses papéis finos Já compra assim Estampado? Já compra assim Já estampado já Pega lá no Mercadão de Madureira Tem vários tipos de estampa né Tem vários tipos de estampa Show Mas aí se quiser fazer uma de recorte também Também faz Também faz né É E esses balãozinhos aí Ia sair no Natal Acabou que não saiu Ia sair no Natal Acabou que não soltei Choveu direto Vamos guardar pro Carnaval? É Vamos ver se nós botamos aí no Carnaval agora Pra subir Na saída Na saída É isso aí Show de bola O Paulo parou com o som Cadê o DJ? Cadê o som o DJ? O Paulo parou com o som ali Então vamos ver O que é isso aqui Chega aí Paulinho Deixa que eu boto qualquer música Que aí você vai Bota aí Bota aí Deixa que vai ficar rolando Fala tu Paulinho O que é isso aqui? É a saia feminina O papel Laminado aqui Mesmo material do bate-bola O material do bate-bola Tem o DJ aqui embaixo Pra não armada E a fita de cetim Isso aqui é a malha Pra dar uma esticada aqui na Na cintura né Na cintura Pra não ficar rígido Pra machucar Fechezinho aqui Pra dar Fez essa fantasia Feminina aí Só pras meninas Acompanhar vocês né Mas Foi tudo O material aí Reciclado aí Não precisou gastar nada Material do bate-bola Mesmo Compraram do bate-bola Não foi reciclado Não foi que Bastante material Ah comprou o material E sobrou Material Aí fez aí né E como é que vai ser a fantasia Vai ser essa saia Mais o que? Essa saia Vai levar Amigo a nossa Uma pessoa Pra levantar Deu e o bastão Deu aqui né E vai levar Bexiga também Bexiga Só Só buscando Ah show É isso aí Quantas meninas tem? Então Fala um pouquinho Come um pouquinho É isso? Vamos que bom Se tiver ruim Não foi um perro Tô de bola Vamos passar uma maneira aqui Tem que passarinho pra caramba aqui também Toma ali carne Um pedaço da carne Precinha Não foi um pedaço da carne 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 Deu aqui Não foi Vamos passar Poucaver no barracal Não foi É isso e e o O menininho que andava a pé e no ralete O peito corta, te dica o nele, a sete Pode ser quem eu vou além, foi mal aí Se não volta, o que te importa O menininho que andava a pé e no ralete O peito corta, te dica o nele, a sete O peito corta, te dica o nele, a sete O peito corta, te dica o nele, a sete Vou botar uma bomba pra tu Vou botar uma bomba pra tu Vou botar uma bomba pra tu Vou pegar uma foto pra tu matando Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Só ele ficar vendo aqui Ah, tá, 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 mano Tô, 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 tô Tô, tê, tê, tê O carnaval já chegou e já tamo preparado Essa é a topa do mijão, o do gelo do listado PL que puxa o bote, nossa meta é curtir Se os alemão quer caô, nós não vamos sair daqui O Santi é chapaquete, 2 LMA de fete LMU tolir, vem te botar pouca gente O Rick é preparado, os alemão saem voados Esse é o mano Sadam, tá de gato e bola cara O Rick é preparado, o Santi é chapaquete LMU tolir, vem te botar pouca gente Pra gente carnaval aqui, sábado, hoje, domingo Quando ele sai, é atração aqui É a bonidade toda, todos falam pra ver ele sair Que eu acho que eu sou fácil, não só a belau Chop, chop, dengue 다음 AE V�re, go Essa foto é o suicidário. Ah. Puxa, velho. Quase isso. Quase isso, não? Quase isso. Mano, eu sou. Mexe se acontecesse comigo. Joga essa porra. A saída é a parte do... O pessoal levou a mão pra ela só fazer, né? O carnaval já chegou e já tamo preparado. Essa topa do mijão, o do gelo do listado. PL que puxa o bote, nossa meta é curtir. Se os alemão quer caô, nó não vai sair daqui O Sanky é chapaquete, dois LL é de fete LL e o dolin, vem de bom tempo com a gente O Rick é preparado, os alemão saem voados Esse é o mano Sagan, tá de bate bola com a gente O Rick é preparado, o Sanky é chapaquete LL e o dolin, vem de bom tempo com a gente